Se você não está familiarizado com essa teoria de que o ex-agente Smith é o verdadeiro escolhido na trilogia Matrix, pode ter estranhado esse título, e com toda razão. Eu mesmo conhecendo a hipótese, acho completamente bizarra. Essa teoria ficou popular depois que um canal chamado The Film Theorist fez esse vídeo, explicando como o Smith poderia ser o escolhido e não o Neil. Em um primeiro momento, você pode achar que faz todo sentido o que o autor do canal está falando. Ele parece ter argumentos convincentes, pois fala com propriedade e rearranja eventos para caberem em sua narrativa. Mas basta uma olhada mais atenta para mostrar o quão superficial e falha a teoria é. Para tentar fundamentar sua ideia, o autor do vídeo se baseia em três características que o escolhido deveria ter para ser caracterizado como tal. Primeiro, ter nascido na Matrix. Segundo, ser capaz de mudá-la. E terceiro, ter o poder de destruí-la, libertando os humanos. Ou seja, apesar de mencionar, ele deixa de lado o fato de Neil ser um anagrama para o One, numa clara referência ao conceito do escolhido. Diz que a profecia era uma mentira elaborada pelo oráculo, mesmo sem absolutamente nenhum respaldo narrativo, e reduz a importância do diálogo com o arquiteto, que não só explica a razão de existência da programação do escolhido, como confirma que Neil é o próprio escolhido. A Matrix, como todos nós sabemos, é uma simulação criada para colocar os seres humanos em um mundo virtual, enquanto as máquinas os usam como baterias. Mas como todo sistema de computador, a Matrix possui erros e pode demonstrar falhas, pois trata-se, de maneira geral, de uma equação. Portanto, tudo precisa estar em equilíbrio. Para a simulação funcionar, a Matrix deve ser aceita pelos humanos. Porém, sempre tem uma parcela que a rejeita. Para tentar contornar isso, o arquiteto e a oráculo inventaram o programa escolhido, mas essa solução só desloca o problema, não o resolve. O sistema Matrix não foi projetado para lidar com a rejeição, com nenhuma. A única maneira do sistema operar com eficiência máxima é diante da completa e total aceitação da população da Matrix. O arquiteto, em suas primeiras tentativas de obter sucesso com esse quesito, falhou em todas. E embora a versão da Matrix, que a oráculo concebeu, obtivesse 99% de aceitação, ainda havia um grau de não aceitação que incomodaria no longo prazo, pois com o tempo, o número de rejeições começaria a aumentar e, inevitavelmente, ameaçaria todo o sistema. Quando isso acontece, o arquiteto afirma que o problema se torna uma anomalia sistêmica, que precisa urgentemente ser resolvida. Caso contrário, a Matrix acabará matando todos aqueles que estão conectados a ela. A solução encontrada foi inserir a anomalia sistêmica na programação do escolhido e fazê-lo carregá-la até a fonte, onde pode ser destruída ao mesmo tempo em que permite a restauração da simulação inteira. Sem anomalia sistêmica, a Matrix consegue operar com eficiência integral por um longo período. No entanto, isso é temporário, pois é apenas questão de tempo até que uma parcela a rejeite novamente. Dito isso, o escolhido é um humano aleatório que é programado a fazer duas coisas. Levar o código primário à fonte e reunir em si todos os erros que os humanos causaram quando escolheram a liberdade. Ou seja, o escolhido é a escolha, a representação da liberdade humana, a anomalia que une todos, aquele que torna a equação desequilibrada. Com essas informações em mente, vamos ao primeiro ponto. Nascido na Matrix significa que o escolhido justamente nasceu de maneira artificial, exclusivamente para habitar a simulação, não que ele seja um programa de fato. Além disso, o Neo não é completamente humano como aqueles trazidos à vida de forma natural em Zion, pois nasceu da e para a Matrix com um propósito, assim que se tornou o escolhido, inserir o código primário que carrega na fonte. O agente Smith nunca disse que ele estava presente na primeira Matrix, só demonstrou ter conhecimento de como ela era, pois como é uma máquina, pressupõe-se que ele está conectado ao coletivo das máquinas, que automaticamente lhe dá acesso a essas informações, e talvez por isso tenha falado como se estivesse lá. Mas não existe prova nenhuma de que ele realmente estava. Smith ter chamado a oráculo de mãe não significa absolutamente nada, só reforça que os programas possuem características humanas e que ele tem ficado cada vez mais sarcástico conforme se multiplica. Além do mais, considerando que o próprio arquiteto se refere a oráculo como a mãe da Matrix, numa alusão ao fato dela ser muito antiga e ter ajudado a projetar a simulação como ela é, não é nenhuma surpresa outros programas a chamarem assim também. Smith ter renascido na Matrix também serve apenas para reforçar um ponto. Ele é o oposto do Neil, que também renasceu na simulação. Neil mudou sim muitas coisas na Matrix. Inclusive, o The Film Theorist chega a mencionar, mas, convenientemente, os descarta como se não fossem importantes. Os feitos do Neil vão de entortar uma colher de metal, distorcer a superfície de um arranha-céu inteiro até virtualmente ressuscitar Trinity e fisicamente, mesmo cego, enxergar o fluxo das máquinas e destruir sentinelas com a sua mente. Além disso, no final da trilogia, é Neil quem muda literalmente tudo, ou pelo menos foi o responsável ao destruir Smith e permitir a restauração de uma nova e melhorada Matrix. Dito isso, é lógico que Smith também conseguiu mudar várias coisas, afinal, ele é um programa, é óbvio que ele poderia fazer algo do tipo, mesmo sendo uma máquina comum, mas principalmente como um programa corrompido, sem as restrições de um agente. Como um vírus, ele é ainda mais poderoso. E sendo exatamente o oposto de um ser que de fato muda a Matrix, não há nada de surpreendente em ele conseguir fazer o mesmo. Além disso, está implícito que o escolhido deve mudar a Matrix em favor da humanidade, não contra ela, e muito menos ao seu bel prazer. O Smith ter tirado o seu fone não tem absolutamente nada a ver com capacidades extraordinárias ou habilidades aumentadas. Os programas realmente precisam seguir um propósito, mas isso não quer dizer que eles não possam se rebelar contra isso. Devido à programação baseada em características humanas, as máquinas são capazes de desobedecer. Os soldados do Merovingio, por exemplo, são máquinas que foram descartadas, demonstraram falhas ou ficaram obsoletas e precisavam ser eliminadas, mas não foram, porque decidiram não ir até a fonte para serem deletadas. Presumivelmente, esses programas, ao adquirirem um certo grau de consciência, descobrem um meio de se desconectarem da consciência coletiva das máquinas e se tornam programas fugitivos. Logo, Smith não tem nada de especial, visto que não foi nem o primeiro a se rebelar. Smith realmente parece um humano falando nessa cena, mas, novamente, programas são totalmente baseados em características humanas e podem desobedecer. Então, isso não é nenhuma surpresa. Mas o importante a se mencionar, e que parece ter sido esquecido na análise do The Film Theorist, é que Smith odeia toda a raça humana. Ele exclama isso algumas vezes, inclusive, pois considera a nossa espécie um vírus que deve ser extinto. Porém, ele mesmo se torna um vírus, sobrescrevendo sua programação em tudo e todos, quase destruindo tanto as máquinas quanto os humanos, o que provocaria o fim de ambas as civilizações. Ou seja, ele não é um messias, muito menos um humano, apenas um programa corrompido com um propósito de destruição. Neil, por outro lado, é o salvador da humanidade, que se rebelou contra as máquinas e se sacrificou pelos humanos. Essa é a definição do escolhido da profecia. Nessa cena, a Oráculo confirma quando Neil diz que não é o escolhido, porque isso era o que ele precisava ouvir, como Morpheus diz mais tarde. De fato, Neil não era o escolhido naquele momento. Ele tinha que se tornar. Precisava acreditar por si mesmo que era o escolhido. Inclusive, a frase, conhece-te mesmo, que se encontra na casa da Oráculo, é uma referência a isso. Neil precisava se conhecer para finalmente se entender como aquele que iria salvar a humanidade. Outra coisa, como um programa que entende a maneira como as mentes humanas funcionam, e como a causa e o efeito se aplicam, a Oráculo não diz a verdade para Neil naquele momento, porque se dissesse, os eventos se desenrolariam de outra maneira, provavelmente não chegando ao resultado desejado. Lembram que ela diz para o Neil não se preocupar com o vaso, e o Neil o derruba em seguida? Se ela não tivesse dito nada, Neil não teria quebrado o objeto. Portanto, a Oráculo diz o que o sujeito precisa ouvir para que determinada ação ou evento seja executado. E o jogo perigoso que o arquiteto menciona era ela ter apoiado os humanos desde o começo, ter ajudado o escolhido a trilhar seu caminho, ter permitido ser absorvida por Smith, e ter promovido a paz com Zion. Por fim, e para reforçar, o escolhido é aquele que 1. é o salvador especificamente da humanidade, 2. é o resultado e o acúmulo da anomalia sistêmica, e 3. possui o código necessário para restaurar o sistema dentro de si. Neil é o único que atende a todas essas especificações. Ele, como escolhido, é o responsável por levar seu código primário à fonte, como o arquiteto bem explica, e considerando que ele projetou cada versão da Matrix, além de ter conversado e orientado cada versão passada do escolhido, não tem como o arquiteto estar errado sobre isso. Até porque, é exatamente isso que acontece no final. O caminho do Neil, inevitavelmente, o leva à fonte. Smith, como o autor do programa, tinha um objetivo, um propósito como agente. Ele precisava eliminar tudo aquilo que pudesse pôr em risco à integridade da simulação. E depois que foi corrompido, esse propósito aumentou exponencialmente, ao ponto de se deturpar. A missão do Smith passou a ser derrotar o Neil, pois ele queria derrotar todos os erros presentes na simulação. Logo, o escolhido seria o inimigo final de um programa que assimila anomalias. Enfim, essa teoria apresentada no vídeo do canal The Film Theorist se baseia inteiramente na ideia de que o vilão é o herói, com base em argumentos duvidosos que só parecem fazer sentido porque o autor, além de falar com propriedade, ignora descaradamente fatos que comprovariam justamente o oposto do que ele está afirmando, mas faz parecer que eles são irrelevantes e, convenientemente, interpreta os eventos de uma maneira que favoreça sua narrativa. Além do mais, a vontade, que me parece ser inerente ao ser humano, de acreditar em teorias da conspiração, dá mais credibilidade ainda a essa ideia. Aparentemente, boa parte do público gosta de ver interpretações não só diferentes, mas que deturpam boa parte do que foi estabelecido canonicamente. Confesso que é interessante, mas também são facilmente refutadas, justamente porque não fazem tanto sentido assim. Senhoras e senhores, então esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e curtido. Digam nos comentários o que vocês acham dessa teoria de que o agente Smith ou o ex-agente Smith era o verdadeiro escolhido. Comentem aí o que vocês acham dessa ideia. Claro, comentem também o que vocês acham do vídeo, desse vídeo aqui, né, tentando contrapor os argumentos que foram feitos no vídeo do The Film Theorist. Eu aconselho a vocês, se caso não tenham visto, assistam o vídeo dele, porque ajuda muito a entender não só a teoria, mas também o meu vídeo, porque, como eu estou respondendo o dele, os pontos que eu tratei de expor, né, de evidenciar aqui, são baseados no que ele falou lá no vídeo dele. Então, novamente, não esquece de comentar o que achou do vídeo, o que achou da teoria, quais pontos você acrescentaria. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhá-lo também, manda nos grupos do Facebook, do WhatsApp, manda no Twitter, me marca lá, é arrobaelegantelic no Twitter e no Instagram. Tem o Facebook também, facebook.com.br elegantismo. Dá uma olhada no meu Apoia-se, é por lá que o canal se mantém ativo, qualquer contribuição é muito bem-vinda. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.